Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. Como prometido no vídeo anterior, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a arte do canal. O ícone, o banner e a marca d'água, que é a personalização do canal. O site que eu uso pra isso é o Canva. Ele é muito simples de usar e grátis. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dele pra vocês acessarem por aqui ou também vocês conseguem encontrar ele lá pelo Google. E aí quando vocês acessarem o link, vai abrir esta página. Se caso pedir pra vocês criarem uma conta, é só vocês digitarem um e-mail e criar uma senha. E aí vai abrir aqui. Aqui embaixo tem algumas sugestões já, cartão, capa de livro, logotipo. Já são algumas coisas que podem fazer aqui também. Mas não vamos pesquisar por aqui não. Vamos vir aqui na barra de pesquisa e vamos digitar YouTube. Já vai aparecer aqui algumas sugestões. Vamos começar aqui pelo ícone. Aqui tem algumas sugestões que vocês podem vir e pegar e começar a fazer a personalização. Mas eu gosto de vir aqui e começar a criar um em branco. Aqui nos templates tem aqui algumas ideias, algumas sugestões que vocês podem escolher. Aqui vocês podem digitar alguma coisa relacionada ao seu canal. Se o seu canal é de emagrecimento, digita aqui emagrecimento e vamos ver o que vai aparecer. No caso, o canal que eu criei lá, ele é de música. Vou digitar música pra gente ver o que vai aparecer. Olha só. Tem algumas ideias aqui. Quando vocês passarem o mouse, vai aparecer se ele é grátis ou se ele é pró. Quando é pró, aí é pago. Mas não acho necessário a gente pegar um que seja pago. Porque tem muitos aqui que são grátis e que também são bons. Olha isso. Vou escolher esse. Aqui também tem o elementos. Tem algumas sugestões. Aqui tem algumas coisas relacionadas à música que eu já estava olhando. Esse é grátis. E vocês podem pesquisar aqui relacionado ao nicho de vocês. Assim que você clica, ele já vem pra cá. E aí aqui é da criatividade de vocês. Vou fazer aqui mais ou menos pra vocês verem como é. Olha como tá ficando. Aqui tem texto. Pode escolher um texto. No caso, vocês vão digitar o nome do canal, da empresa, a logotipo, o que vocês forem fazer aqui mesmo. Como lá eu tinha criado um canal de música, como exemplo, e ele se chama Music, eu vou fazer como se fosse pra lá. E aqui, gente, vai muito da criatividade. Tô fazendo rapidinho que é pra vocês terem uma noção de como é. Mas é claro. É do gosto de vocês. Olha. Aqui vocês podem vir também e escolher qual que é a fonte. Tem várias, ó. Tem umas legais. Essas aqui são pagas também. Também não acho que seja necessário. Porque tem muitas aqui que são boas também e grátis. Olha, eu vou deixar assim. E aqui tem muitas coisas. Tem fotos onde vocês podem pegar fotos de vocês, se vocês quiserem as suas fotos. É vídeo, se quiserem colocar uma música aqui também. Mas como é pro ícone do YouTube, não é legal colocar a música ou colocar um vídeo. Mas é colocar o template ou a foto, coloca um elemento, digita o nome do canal. E é isso. Aqui, vocês vêm em... Quando tiver pronto, é só vocês virem aqui em baixar. E fiquem atentos aqui, porque é sempre bom deixar em PNG. E é só baixar. Olha. É bem rapidinho. E ele já está baixado aqui, já está lá nos seus downloads. Então, esse é o ícone. Se você voltar aqui... Já está baixado, lembre, né? Vamos vir aqui e fazer a arte do canal. Aproveitar que eu já estou aqui e mostrar pra vocês. Também vou vir aqui em branco. Esse já vai ser o banner. Que vocês têm que ficar atentos, porque lá no YouTube tem uma medida, né? Do banner. É bom vocês irem lá no Google, pesquisar qual é a medida e colocar ela aqui. Vou pesquisar aqui música. Olha, já tem algumas ideias. Essa é grátis. Vou pegar essa. Aí já vem com a letra. Eu vou vir aqui, vou apagar. Também vou colocar o nome do canal. Vocês podem colocar também outra coisa. Depende do que vocês acharem melhor. Mas como eu disse, fiquem atentos, porque vai cortar aqui, porque eu ainda não peguei a medida. Vou fazer um rapidinho pra vocês verem como é. Mas vão lá e peguem a medida lá no Google e cola aqui, pra vocês verem como vai ficar. Assim que você fizer, você pode também pesquisar. Pode pôr foto, pode pôr elemento, texto. Vem aqui também em baixar. Olha se tá em PNG. E vamos baixar. E ele vai lá pros seus downloads também. Olha, prontinho. Aqui no Canva, além de fazer o YouTube, a arte do YouTube, também dá pra fazer a sua thumbnail. Eu não vou fazer agora, porque a thumbnail demora mais. Mas eu vou fazer um próximo vídeo fazendo a thumbnail aqui, pra vocês verem como é, ok? Olha aqui embaixo, já está baixado os dois. Agora é só ir lá aonde eu mostrei pra vocês na personalização e trocarem o ícone e trocarem o banner, ok? Aqui é aquele canal que nós criamos, no vídeo passado, de música. E é só vir aqui em alterar, ir lá e pegar lá no seu download. Eu já coloquei aqui o banner também, já coloquei, que a gente criou. Só colocar em alterar, vai tá lá nos seus downloads, você pega e já vai vir pra cá. Aqui na marca d'água eu coloquei o mesmo, mas se você não quiser colocar o mesmo, você pode criar outro, do mesmo jeito que a gente criou esse. E colocar ele aqui, ó. E se você gostou da minha dica, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.